Já tem 25 anos que o Edson trabalha como caminhoneiro. Tem história para contar dessa época crítica do ano, onde o fogo toma conta da vegetação e a fumaça invade as pistas. 15 dias atrás a gente ficou parado umas duas horas no trânsito por motivo de queimada. Até foram acionados os bombeiros, os bombeiros chegaram, fizeram o rescalque no local. E aproximadamente umas duas horas a gente ficou parado por motivo da fumaça, e da vareta de fogo no meio da estrada já. A gente vê bastante queimadas nessas rodovias nossas, tanto municipal, estadual como federal, tem bastante queimadas. E a fumaça na rodovia levou a Polícia Rodoviária Federal até um dos trechos da BR-060 em Acreúna no último fim de semana. O trânsito precisou ser controlado, enquanto um caminhão-pipa da região a ajudava no combate. A orientação é avisar, primeiro se precaver, primeiro se for um incêndio muito grande. Tem casos, como ocorreu ano passado, no mês de setembro, tivemos um incêndio aqui na BR-452, eu estive no local e as labaredes estavam tão altas que elas chegavam perto da viatura. Então, em casos extremos, é melhor a pessoa não chegar, procurar um posto de combustível, procurar um local afastado para ela se proteger. Depois avisar a polícia e os bombeiros, para que a gente saiba que tem um incêndio, para a gente poder tomar as providências. Na região, os bombeiros também estão acostumados com o cenário. A atuação tem sido principalmente em lavouras. É interessante que os produtores rurais, os agropecuaristas, as grandes e pequenas propriedades, já deixem os seus equipamentos em pronto. Caminhões, grades, alguns caminhões que transportam água, caminhão-pipa, porque vários incêndios têm se iniciado ali, a situação é propícia, o vento está constante, a vegetação já está muito seca, o clima frio agrava, aí o que a gente chama de umidade relativa da vegetação, ela cai bastante. Então é importante que as propriedades já estejam alertas, vigilantes, qualquer foco, fumaça. Os dados de 2020 são semelhantes aos do ano passado. Em Goiás, foram 1.758 ocorrências de incêndio só no mês de julho. No mesmo mês, em Rio Verde, município que se destaca nas lavouras, os bombeiros foram chamados 257 vezes para combater as chamas. Apesar do período crítico ainda não ter começado. No mês de agosto, no mês de setembro, é que nós iremos entrar realmente num período mais preocupante, onde as ocorrências acontecem simultaneamente, em vários locais, em várias regiões ao mesmo tempo, e isso compromete bastante o nosso poder operacional. E é importante que as pessoas estejam atentas aí a não facilitar com fogo, qualquer prática com fogo, até qualquer tentativa de fogo controlado nessa época, ela não é indicada, porque qualquer situação que envolva fogo pode fugir ao controle e causar um grande incêndio e um grande prejuízo.